Olha só, essa senhora aqui é a Dona Maria de Lourdes, e a Dona Maria de Lourdes está numa aflição muito grande, né? Porque ela não tem notícias do filho dela, no caso, o Paulino Santos da Silva. A Dona Val, que era a ex-mulher dele, de reatar o relacionamento, ela diz que ele saiu para pegar uma televisão, um ventilador para levar para o bar lá na praia do Mangue Seco, não voltou, depois, segundo ela, sumiu ele, sumiu a moto, sumiu o dinheiro, e a casa dela ficou toda revirada. O Zequinha, o meu filme mais é ele, foi lá na praia para procurar para ela como que aconteceu com o seu Paulo, o que aconteceu antes de ler dois. Ele foi, domingo, isso foi domingo, chegou lá, ela não estava, tinha de comprar não sei o que, ela foi, ele andou, ficou, ficou lá e muito, e nada apareceu. Quando ele voltou, encontrou ela no caminho, com a sacola de camarão. Aí, ele, rapaz, eu estou te esperando para eu saber o que aconteceu, meu irmão, para nós conversar, Val. Para, sobre a tua moto também, que ninguém não sabe o que foi, orar, colocar na mão do Senhor, e que ele ia aparecer, e que ele estava bem. Aí, hoje, ele falou para mim, que ela tinha, essa pessoa tinha encontrado o meu filho na raposa, que ela ia da parte dele, ela ia na delegacia, não era para mim, que ela ia. Que, onde ela chegasse, ela me ligava. Ela não me ligou, quem me ligou para ela, foi meu filho que ligou para ela. Ela foi dizer para o meu filho, que ela, ela não dava conta de Paulinho, não, que ela não estava com Paulinho. Eu tenho pressão alta, tem dia que eu estou, o corpo vai para um lado, a cabeça vai para outro, não me dá vontade de eu comer, comer comida na minha casa com o meu marido. Tomei o meu café da manhã, eu soltando aquele pouquinho. Paulinho, minhas filhas que estão fazendo as coisas para mim, esta moça que você viu bem aqui, é o que eu crio, ela faz as coisas para mim. Então, será que ela não pensa que uma mãe sente por errado que o seu filho seja, meu velho? Mas ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E é bem, viu? Porque se ele fez uma coisa dessa, ele vivo, eu não vou passar a mão por cima, não. Ele é um homem respeitador, ela sabe disso. Dona Valdenice, você sabe o homem que você morou e casou com ele. Meu filho saiu desse casamento sem valor de nada, porque ela acusava ele, acusava, acusava, humilhava, viu?